Olá, há pouco mais de três anos se iniciava a maior operação de combate à corrupção no Brasil. Você pode não saber, mas parte dos resultados da operação Nava Jato se deve a acordos de colaboração internacional. Essa ferramenta tornou-se fundamental para que investigadores identifiquem contas no exterior utilizadas para esconder recursos de origem ilícita. Sobre o assunto, eu converso com o secretário de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal, o procurador regional da República, Vladimir Aras. Muito obrigado por essa oportunidade e eu podia iniciar nossa conversa e justamente perguntar qual o impacto da cooperação internacional para a Lava Jato. Eu costumo dizer que a cooperação internacional é um dos cinco ou seis pilares do caso Lava Jato. Os colegas procuradores da República em Curitiba e também em Brasília, no grupo de trabalho que auxilia o Procurador-Geral da República, utilizaram várias técnicas, vários fundamentos da moderna investigação criminal para estabelecer essa importante investigação de corrupção. Mas estas várias técnicas podem ser resumidas em cinco ou seis pontos. Nós sabemos, por exemplo, do uso da colaboração premiada, dos acordos de leniência, da articulação em forças-tarefa, da articulação não só interna dentro do Ministério Público, mas também externa com outros órgãos brasileiros. Mas, do ponto de vista da obtenção probatória, um dos pilares mais importantes é seguramente a cooperação internacional, que foi intensamente utilizada desde o início do caso pelos procuradores em Curitiba na Força-Tarefa. E esse pilar do caso Lava Jato produziu um fenômeno de internacionalização muito curioso nesse caso, que já é o maior caso de cooperação da história do Brasil. Não é só o maior caso de corrupção, investigação de corrupção da história do país, mas é também a maior experiência de cooperação internacional que nós temos durante todo o longo percurso da história brasileira de luta contra o crime. E é também já um caso internacional, porque existem pedidos de cooperação feitos por países estrangeiros ao Brasil para produzir provas, para que nós brasileiros entreguemos provas a esses Ministérios Públicos para investigações que eles conduzem. Ou seja, tanto há investigações da Lava Jato no Brasil, quanto há investigações da Lava Jato em mais de duas dezenas de países. Pegando esse gancho, se encerra agora esse mês o sigilo das informações, da delação dos executivos da Odebrecht. A partir de agora, essas informações já estão disponíveis aos países que pediram? Esse prazo valeu durante seis meses. Nós tínhamos um compromisso baseado no acordo de leninência firmado em 1º de dezembro de 2016. Então, esses seis meses transcorreram. E com o transcurso do prazo, que era um prazo de acomodação das cláusulas do acordo, em que a empresa poderia tentar acordos semelhantes em outros países, o Ministério Público Federal e, no caso especificamente, a Secretaria de Cooperação Internacional da PGR, nós já podemos atender agora os pedidos que já chegaram e os pedidos que eventualmente chegaram em relação ao Odebrecht. Mas é importante lembrar que o caso Lava Jato, nessa perspectiva internacional, é muito maior do que simplesmente a cooperação no sub-ramo Odebrecht. Há uma série de pedidos que remontam ainda ao momento em que o caso se focava exclusivamente na Petrobras. Então, há pedidos estrangeiros ao Brasil sobre a Petrobras, há pedidos brasileiros ao exterior também sobre a companhia. Nós chamamos isso de primeira onda de pedidos. Houve uma segunda onda de pedidos relacionados ao Odebrecht e agora uma terceira onda sobre os esquemas de financiamento de campanhas eleitorais com recursos desviados de Caixa 2 ou recursos ilícitos, que serviram para subsidiar também campanhas eleitorais em outros países do nosso continente e também da África. E com relação à JBS, que também é um empreendimento transnacional, vai haver uma nova onda de pedido de colaboração? Nós imaginamos que sim, inicialmente dos Estados Unidos, mas é difícil estabelecer agora o que podemos esperar nesse caso, mas vivemos hoje uma realidade diferente no âmbito da investigação criminal. Muitas das apurações conduzidas pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, eles ganham com a conotação transnacional, não só porque empresas brasileiras operam no exterior e empresas multinacionais estrangeiras operam no nosso território, ampliando as interações criminosas de um lado e do outro dessas fronteiras, mas também porque as facilidades das comunicações, da mobilização de pessoas no mundo inteiro, do trânsito de mercadorias e serviços, torna a criminalidade transnacional muito vantajosa, muito lucrativa e proveitosa para organizações criminosas, o que faz com que seja cada vez mais comum nós vermos um caso criminal iniciado no Brasil, mesmo no interior do país, ter um vínculo com algum país no exterior e isso gerar necessidade de obter prova lá fora, capturar um foragido ou obter uma ordem judicial de bloqueio nesse país estrangeiro para repatriação ao Brasil. Para a gente ter uma noção do volume da cooperação internacional só no âmbito da Lava Jato, você tem números para poder mostrar para a gente? Nós temos números atualizados, é curioso fazer um comparativo desde o momento em que isso começou, como você explicou, Lava Jato tem pouco mais de três anos, é de março de 2014, mas o primeiro pedido de cooperação é de agosto daquele ano. Então, em, portanto, menos de três anos, nós temos mais de 130 pedidos ativos de cooperação internacional. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os procuradores da República em Curitiba, em Brasília e também no Rio de Janeiro, onde existe um segmento da Lava Jato, fizeram mais de 130 pedidos ao exterior, a uma diversidade, a uma enormidade de países, a um grupo muito grande de países, para obter basicamente quatro coisas, provas documentais ou provas testemunhais, quebra de estilo bancário ou fiscal, obter também rastreamento de valores derivados da corrupção, e, posteriormente, o confisco desses valores para devolução no Brasil, e, por fim, a captura de foragidos mediante os mecanismos de extradição. Então, nós temos mais de 130 pedidos ativos, o que significa pedidos do Brasil ao exterior. Do outro lado, no sentido inverso, naquelas investigações que eu mencionei, que são investigações conduzidas no exterior, por ministérios públicos estrangeiros, nós já recebemos 70 pedidos, vindos de mais de duas dezenas de países, o que mostra que as operações das empresas brasileiras, tanto a Petrobras quanto as construtoras, gerou uma gama de atos ilícitos, que estão sob investigação em vários países e vão conduzir a ações penais, e, muito provavelmente, a condenações de altas autoridades nesses países, de empresários, de diretores de empresas, de particulares que cometeram delitos lá, violaram a lei local, ou que violaram a lei internacional, a legislação internacional, basicamente, tratados, quando corromperam funcionários públicos estrangeiros, sobretudo os funcionários públicos brasileiros da própria Petrobras. Você tem estimativa de valores de quanto que já foram, que o Brasil já conseguiu recuperar por meio dessa cooperação internacional? Os números, assim, são impactantes. Nós, olhando nos 10 anos anteriores ao caso Lava Jato, portanto, estaríamos falando de 2004 a 2014, o país inteiro, todo o Ministério Público Brasileiro, toda a Justiça Brasileira Federal e Estadual, toda a Polícia Brasileira, conseguiu apenas repatriar 45 milhões nesses 10 anos anteriores ao Lava Jato. E eu não estou falando 45 milhões de euros, nem 45 milhões de francos, tampouco de libras ou de dólares. São 45 milhões de reais, o que é bem menos dinheiro do que nessas moedas estrangeiras que eu mencionei. Então, apenas 45 milhões de reais voltaram ao Brasil nos inúmeros casos de corrupção que nós tivemos na nossa história, passando, por exemplo, o caso Malufo, o caso Anaconda, o caso Propinoduto, etc. Números impressionantes de corrupção interna, mas que produziram números escassos, ínfimos como este, na recuperação de ativos. Já se a gente compara esse quadro geral do Brasil com a Lava Jato, o número de... o valor da repatriação que nós temos hoje é realmente impactante. Ele passa de 500 milhões de reais, ou seja, mais de 10 vezes o que foi conseguido pelo país inteiro nos 10 anos anteriores. Mas isso tem uma explicação, não se trata de ineficiência dos outros promotores, procuradores, juízes e delegados que atuaram nesses casos anteriores a Lava Jato. Se trata apenas do ovo de Colombo, daquela velha história do ovo de Colombo, ou de descobrir a chave do segredo, ou então a última pedra do quebra-cabeça. E os colegas em Curitiba e no Rio de Janeiro, tanto no caso Lava Jato, quanto no caso SBM Offshore, eles, com a ajuda da Secretaria de Cooperação Internacional, operaram um modelo diferente de repatriação. Qual foi esse modelo? Qual foi o ovo de Colombo? Pois é. Aí é que está o interesse do estudo da cooperação internacional e das técnicas de colaboração premiada, a interação dessas ferramentas, a conjugação dessas ferramentas, para que nós consigamos resultados como esses. Então, isso começou nessas duas cidades, Curitiba e Rio de Janeiro, e lá, eles, utilizando os acordos de colaboração premiada, ajustavam com os réus colaboradores a devolução dos valores. Então, não se tratava de, como era antes e como ainda é, em geral, ter que esperar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Porque nós só conseguimos repatriar, esse é o ponto, nós só conseguimos repatriar valores do exterior para o Brasil quando há uma sentença definitiva no Brasil. E todos sabem, é um debate corrente no Brasil, o problema do sistema recursal. A tal história do duplo grau de jurisdição, decisão que o Supremo tomou no ano passado, definindo que se pode cumprir a pena após o duplo grau de jurisdição. Mas essa solução ainda não é adequada para os confiscos penais, o confisco de bens. Então, ainda na cooperação internacional, nós precisamos, até que o Supremo diga o contrário, nós precisamos esperar o último recurso. E esse último recurso nunca chega. Muitas vezes a prescrição acontece e aqueles valores que estão bloqueados no exterior ficam bloqueados por anos, sem que nós consigamos trazê-lo de volta, porque não transitou em julgado ainda. E quando está perto de transitar em julgado, acontece a prescrição. Não tem uma legislação específica, né? Você acha que, se tivesse uma legislação específica sobre cooperação internacional, poderia sanar esse grau? Ajudaria muito. Nós já defendemos esse ponto de vista em audiências públicas na Câmara dos Deputados, mas o Congresso ainda não aprovou uma legislação adequada sobre isso. E, tampouco, o Supremo apontou essa especificidade nos julgados que se sucederam, aquele habeas corpus em que se decidiu que a execução penal podia acontecer depois do duplo grau. Então, voltando ao ponto. A regra geral é essa. Eu tenho que esperar o trânsito em julgado para só, então, dizer ao Estado estrangeiro, dizer ao Ministério Público do outro país que eu posso trazer o dinheiro de volta para uma conta do Tesouro Nacional, a conta da vítima. Como esse dia nunca chega, o dinheiro nunca volta. O que se fez na Lava Jato? Foi, mediante os acordos de colaboração premiada, ajustaram a cláusula com os colaboradores de que eles apontariam onde estava o dinheiro, o dinheiro bloqueado no exterior, eles renunciavam ao direito de contestar a repatriação e, portanto, esses valores voltavam rapidamente, como voltaram rapidamente ao Brasil, em alguns casos de colaboração, menos de um ano. Em menos de um ano, o dinheiro já tinha sido devolvido aos cofres públicos da Petrobras ou restituído, como se deu no Rio de Janeiro, ao Tesouro daquele Estado para pagamento de aposentados, como foi feito lá. É bom, para a gente deixar claro, os acordos de cooperação internacional, eles abrangem quais áreas? É só nessa parte penal, de corrupção, de produção de provas? Como é que funciona? A cooperação internacional serve para o combate ao crime e para a solução de questões outras de cidadania. Nós temos cooperação internacional para alimentos, por exemplo, quando uma cidadã brasileira tem um filho aqui com o pai que vive no exterior e esse pai deve pagar alimentos. Então, nós utilizamos o mecanismo de cooperação internacional para obter a prestação alimentícia e entregar para essa mãe ou vice-versa. Isso vale dos dois lados, nos dois sentidos. A cooperação internacional também serve para aquelas situações em que pais de nacionalidades diferentes resolvem, um sem a concordância do outro, levar o filho sem autorização para morar em outro país e isso gera uma relação de direito de guarda. E aí, então, se fala no chamado, entre aspas, sequestro internacional de menores, que também se resolve mediante cooperação internacional. Então, tem várias questões cíveis, não criminais, que são manejadas com instrumentos de cooperação internacional. Mas, no foco da Lava Jato e na luta contra a corrupção, sobretudo, se faz isso no campo penal. Sem esquecer que na luta contra a corrupção, nós também temos ferramentas cíveis da lei de improbidade que também podem se beneficiar, ou da lei de corrupção empresarial, que também se beneficiam dos pedidos feitos ao exterior para a obtenção de provas. Então, basicamente, quando se trata de cooperação internacional penal, o que se quer? O que se quer é obter provas no exterior, são as questões principais. Obter provas documentais ou testemunhais do próprio acusado ou de testemunhas ou da vítima. Pretende-se também fazer quebras de sigilo bancário ou fiscal para identificar valores escondidos, etc. Também se faz o rastreamento internacional de valores para, uma vez localizado um ativo, que pode ser dinheiro, pode ser um imóvel, pode ser um bem móvel, pode ser gado, pode ser obras de arte, podem ser animais, ou outro bem valioso que tenha valor de mercado. E aí se faz o bloqueio internacional desses valores para depois haver a repatriação e a devolução à vítima ou ao poder público. E, por fim, a captura de foragidos. A captura de foragidos é a forma mais tradicional de cooperação, a mais antiga até. Ela sempre se baseou nas ferramentas de extradição, que são muito antigas. E, no Brasil, a extradição pode ser feita com base em tratado, em tratado de cooperação, acordos bilaterais ou multilaterais de cooperação, ou por promessa de reciprocidade também. E tem um caso famoso, que é o do Pisolato, né? Que detalha. Exatamente. É um caso muito interessante, porque, no caso Pisolato, nós tivemos, pela primeira vez, um pedido de extradição feito pelo Supremo Tribunal Federal. Porque a extradição pode ser ativa ou passiva. Extradição ativa é quando o Brasil pede a captura de um foragido no exterior, para que responda a um processo aqui ou cumpra a pena no Brasil. E a extradição passiva, que é quando o criminoso está no Brasil, e ele é entregue ao país requerente. O Supremo Tribunal Federal cuida de todas as extradições passivas. A Constituição assim o diz. Todos os temas de extradição passiva, quando o foragido está em nosso território, passam pelo Supremo. Mas, o caso Pisolato foi o contrário. Foi o Supremo interessado na extradição. Foi a Procuradoria-Geral da República como autora do pedido de extradição, porque, como todos sabem, Henrique Pisolato foi condenado na ação penal 470, que era a ação penal do Mensalão, que é a ação penal do Supremo. E foi por isso que o pedido saiu de lá. E esse caso teve especificidades, porque ele, baseado no Tratado Brasil-Itália de 1989, muitos doutrinadores estudiosos, inclusive o ministro Celso de Mello, na época, isso em 2014, quando o Pisolato foi preso na Itália, diziam que esse pedido de extradição seria inócuo. E o que, na verdade, se viu, a Secretaria de Cooperação e o PGR entendiam, diferentemente, que a extradição era viável, era absolutamente viável, à luz da Constituição Italiana e do tratado bilateral que o Brasil tem com a Itália. E esse pedido, feito no final de 2013, logo depois da fuga de Pisolato, começou a tramitar quando se deu a prisão dele em Maranello, em fevereiro de 2014, e toda a documentação que a PGR apresentou à Itália foi útil para que o julgamento acontecesse primeiro em Bolonha, onde ele teve êxito, o Pisolato teve êxito em Bolonha, a extradição foi negada pelo Tribunal de Bolonha, não porque ele era nacional italiano, cidadão italiano, mas porque se temia que lá o Estado italiano fosse punido pela Corte Europeia de Direitos Humanos, se Pisolato viesse ao Brasil e ficasse submetido a tratamento desumano, cruel ou degradante, em prisões brasileiras, muitas das quais, infelizmente, são mesmo masmorras. Mas o Estado brasileiro assumiu o compromisso, o Procurador-Geral da República e o Ministério da Justiça, de que ele ficaria preso numa unidade prisional adequada. E isso foi o suficiente para que a Itália se convencesse na etapa recursal perante a Corte de Cassação em Roma e ele fosse definitivamente traditado ao Brasil em outubro de 2015 e, ao aqui chegar, foi levado para o Centro de Detenção Provisória na Papuda, onde cumpre pena, as penas pelos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro que resultaram de sua condenação na ação penal do Mensalão. Dentro desse acordo de bilateral entre o Brasil e a Itália, tem um caso que também ficou famoso e emblemático, um dos primeiros, que foi de 1984, o de Tomás do Bruschetta, né? Tomás do Bruschetta, exatamente. Bem lembrado, esse caso tem uma... Foi muito útil, na verdade, na negociação da extradição de pisolato, porque muita gente acreditava que, pelo fato de o Brasil, de o governo federal na época, ou então o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não ter entregue o criminoso italiano Cesare Battisti às autoridades italianas, como pretendiam, num pedido de extradição, muita gente acreditava que a justiça italiana e o poder executivo italiano iriam reciprocar, ou seja, negar a extradição de Henrique pisolato em represália ao que o governo federal brasileiro de então fez em relação a Batista. Mas, nas negociações também, tanto em Bolonha quanto em Roma, o argumento do MPF, eu e o colega Eduardo Pelela, que é chefe de gabinete do Procurador-Geral, nosso argumento foi de que nós temos um largo histórico de cooperação com a Itália, nós já extraeditamos inúmeros criminosos perigosos para a Itália no passado, este, inclusive, que você menciona, Tomaso Buschetta, que era conhecido como capo de dois mundos, o chefe da mafia italiana, tanto na Europa quanto um dos chefes, tanto na Europa quanto na América, e que, preso aqui em 1984, foi extraditado para a Itália, onde se tornou o réu colaborador, veja que interessante, em 1984, réu colaborador dos procuradores italianos Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, famosíssimos na luta contra a máfia siciliana, e que, e essa colaboração foi fundamental para diminuir a força, desbaratar o esquema criminoso da Cosa Nostra naquela ilha italiana. E foi tão impactante essa colaboração de Tomaso Buschetta, extraeditado do Brasil e Itália, que, logo depois, o capo, em 1993, realmente, o grande chefão dessa casa mafiosa foi preso, o Salvatore e a Itotorriina, e foi condenado pelos crimes que cometeu. Mas, infelizmente, no ano anterior, em 1992, esses dois magistrados italianos que atuavam lá na condição de procuradores da República foram assassinados em atentados mafiosos na Sicília, atentados à bomba que tiraram suas vidas. Mas o caso continuou, apesar dessa perda desses dois grandes nomes do Ministério Público Mundial, o caso continuou e Buschetta foi também reestraditado aos Estados Unidos, onde também se tornou réu colaborador e ajudou a diminuir os esquemas mafiosos da mafia italiana na ilha em Manhattan. Procurador, vocês recentemente fizeram uma operação conjunta entre Brasil e Suécia para tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Essas cooperações para esse tipo de crime também se tornaram comuns, correto? Sim, a ação controlada entre o Brasil e a Suíça. nós temos uma série de casos conduzidos com colegas espalhados pelo Brasil que têm o apoio da Secretaria de Cooperação Internacional, tanto pedidos ativos nossos, investigações brasileiras que dependem de apoio no exterior, quanto no caso oposto. Este, que você pergunta, é uma investigação iniciada na Suíça envolvendo um esquema criminoso de tráfico de drogas de cocaína. E como todos nós sabemos, a cocaína basicamente vem da América do Sul. Então, é um esquema que tinha um mercado, encontrava o mercado consumidor europeu envolvendo a Alemanha, Suíça, Espanha e outros países da Europa. E o modelo utilizado de lavagem de dinheiro de parte dessa quadrilha era usar um esquema no Brasil. Então, a Suíça fez um pedido de cooperação no Brasil para que nós ajudássemos na elucidação dessa parte do caso, de quem participava do esquema de lavagem de dinheiro dessa quadrilha no Brasil. Então, foi feita uma ação controlada com autorização judicial aqui da Justiça da 10ª Vara Federal de Brasília e com apoio da Secretaria de Pesquisa e Análise da PGR, da Divisão de Segurança do Banco do Brasil e também da área de investigação de pesquisa e inteligência da Receita Federal do Brasil. essa operação pôde ser bem-sucedida e todo o trajeto do dinheiro que era manipulado e lavado por essa organização criminosa europeia foi identificado nesse segmento brasileiro do caso e no dia 29 de maio houve a operação simultânea em seis países em três continentes entre eles a Suíça e o Brasil. Qual é a base jurídica para esses acordos de cooperação internacional? São tratados bilaterais? São tratados transnacionais? São exatamente isso. São os acordos bilaterais ou tratados bilaterais que nós temos com vários países ou tratados multilaterais ou convenções também chamadas com grupos de países. Então, basicamente, no caso Lava Jato, para ficar mais preciso, os textos mais importantes são a Convenção de Mérida, Convenção das Nações Unidas de 2003 contra a Corrupção, que tem como Estados partes quase todos os países do mundo, salvo dois ou três, aqui não são partes da Convenção de Mérida. A Convenção da OCDE sobre Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros. A OCDE é uma organização internacional chamada Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Brasil ainda não é parte dela, está em processo de adesão, mas nós somos parte desse tratado que é de 1997 e que é muito importante para casos como o Lava Jato, em que há corrupção de funcionários públicos estrangeiros de um país a outro. Então, funcionários públicos da Petrobras foram corrompidos por empresas estrangeiras, europeias ou americanas ou latino-americanas. Então, esse tratado é bastante importante para casos como este. Temos também utilizado, largamente, os vários acordos bilaterais tratados que nós já temos com países específicos, como o Acordo Bilateral, Brasil-Suíça, que entrou em vigor em 2009. Esse é muito importante porque a dimensão, a extensão do caso Lava Jato, como é hoje, não teria sido possível sem a Suíça. Ou seja, nós não teríamos o caso Lava Jato, como ele é hoje, sem a Suíça. O que quer dizer? Nós não teríamos o caso Lava Jato, como é hoje, sem os procuradores suíços que ajudaram os procuradores brasileiros na obtenção de provas, na quebra de mais de mil contas bancárias em jurisdição suíça, onde foram bloqueados, segundo dados de março de 2017, mais de um bilhão de dólares em ativos suspeitos, grande parte desses ativos já devolvidos ao Brasil. Tem vários ministérios públicos de outros países interessados no modo operante da Operação Lava Jato. A Procuradoria já da República tem recebido várias delegações dos Estados Unidos, da França, do Japão. Você acha que eles estão vindo se inspirar até mesmo na nossa fonte do Brasil da forma como foi conduzida a investigação para poder tratar lá? Isso é muito interessante. O Procurador-Geral convocou uma reunião em fevereiro de 2017 para tratar justamente da cooperação mais próxima no caso Odebrecht, envolvendo várias fiscalias e ministérios públicos latino-americanos e também africanos, porque o caso vai a dois países africanos e um europeu Portugal, Moçambique e Angola. Então, essa reunião de fevereiro se destinou justamente a aproximar os investigadores, aproximar as instituições para aperfeiçoar esse modelo cooperativo no âmbito do subcaso Odebrecht dentro da Lava Jato. O que nós temos visto além disso na linha da sua pergunta é realmente um grande interesse sobre a tecnologia utilizada eu não falo tecnologia no sentido de software máquinas mas as técnicas mesmo das ferramentas dos instrumentos das boas práticas adotadas pelo Ministério Público Brasileiro para enfrentamento desse caso eu acho que um dos grandes segredos além daqueles pilares que eu mencionei no início é estar na própria formatação do Ministério Público Brasileiro é o fato de nós sermos uma instituição independente que tem o seu procurador-geral escolhido entre membros da carreira que tem um destacamento do governo na instituição de governo instituição extra-poder uma estrutura que tem seu orçamento próprio que tem órgãos especializados como a Câmara de Corrupção e os núcleos de combate à corrupção que tem procuradores bem preparados inclusive os que estudam na escola esperando o Ministério Público da União que tem uma capacidade operacional tanto na luta contra a corrupção no cível e no crime porque diferentemente de outros Ministérios Públicos o Ministério Público Brasileiro ele atua o mesmo procurador ele pode levar o caso penal e o caso não penal no âmbito da lei de ação de improbidade da lei de improbidade administrativa ou da lei de anticorrupção empresarial e igualmente as ações penais por corrupção por peculato por fraude de licitações por formação de cartel por formação de quadrilha etc então isso dá um grande poder de reação ao Ministério Público e esse diferencial talvez sirva para estimular modelos semelhantes em outros países e nessa mesma aquela decisão do STF de sei lá o poder de investigação do Ministério Público foi muito importante que também é um diferencial porque em muitos países o Ministério Público não investiga diferentemente do que muitas pessoas acreditam há países em que o Ministério Público não investiga e essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi muito importante para sedimentar um modelo que é majoritário no mundo em que o Ministério Público investiga a supervisão da investigação quase toda a América Latina é assim o Ministério Público preside a investigação e a conduz mas o mais relevante nessa questão dos modelos no âmbito da discussão da Lava Jato é mostrar como os procuradores utilizaram a ferramenta também da colaboração premiada e como manejaram também os instrumentos de cooperação internacional tudo isso serve de inspiração para outras outras jurisdições em que leis semelhantes não existem leis semelhantes como essa de colaboração premiada que é a lei do crime organizado devem ser ao longo dos próximos anos ser instituídas como nós já temos notícia de que serão a partir das consultas que nós recebemos não só de países mas também visitas técnicas de organismos internacionais como o FMI como o Fundo Monetário Internacional como o Banco Mundial entidades as mais variadas que tem um foco na luta contra a corrupção na sua relação com a defesa do desenvolvimento econômico porque corrupção e desenvolvimento econômico desenvolvimento econômico social estão relacionados tem sido objeto de estudo do nosso modelo o modelo brasileiro nesses aspectos de prevenção e repressão à corrupção Progrador para finalizar você acha que essa tendência de colaboração internacional e cooperação internacional é uma tendência que veio para ficar nas investigações futuras? Seguramente o marco normativo brasileiro precisa melhorar o Congresso essa missão de aperfeiçoar o nosso marco normativo que ainda se baseia muito em atos infralegais mas esse caminho é um caminho sem volta em virtude da globalização se nós vemos hoje um mundo em que facilmente as pessoas vão de um país a outro às vezes sem passaporte basta ver aqui no América do Sul como é nós podemos visitar os nossos vizinhos sem passaporte basta o simples registro de identidade eu consigo mandar dinheiro para fora ou receber dinheiro de fora licitamente por uma simples transferência bancária num banco brasileiro qualquer como o Banco do Brasil ou posso comprar mercadorias e obter serviços também a partir do exterior apenas com poucos cliques no iPhone num celular qualquer num tablet ou num computador adquirir um produto esse produto vai ser entregue em sua casa isso tudo é para o bem mas também é para o mal porque criminosos podem se mobilizar se movimentar de uma fronteira a outra sem nenhum nenhum tipo de controle criminosos podem transitar mobilizar movimentar mercadorias de um ponto a outro também sem muitos controles ou com grandes facilidades e dinheiro também se é o dinheiro limpo que vem do trabalhador brasileiro que está no exterior também vem o dinheiro sujo por esses mesmos mecanismos então é natural que com essas facilidades da globalização nós tenhamos a necessidade de também facilitar a cooperação internacional para a busca de provas e para localizar foragidos no exterior trazê-los de volta para que cumpram suas penas ou devolvê-los aos seus países para que lá respondam pelos crimes que cometeram e vice-versa no que diz respeito a reciprocamente no que diz respeito a ativos nós vamos buscar o dinheiro onde ele estiver agora muito mais fácil do que antes e nós vamos buscar as provas também onde elas estiverem porque hoje é muito mais fácil do que antes Rodom muito obrigada pela participação eu acho que foi muito esclarecedor e principalmente por esse momento que a gente está vivendo de passando a história a limpo muito obrigado foi um prazer estar aqui com vocês e o espaço debate fica por aqui não deixe de acompanhar nossas antigas entrevistas em nosso canal no youtube e nossas redes sociais até a próxima e não deixe de acompanhar